Então, Moto G6 Plus, será que ainda é uma boa opção para jogos? Bom, para você que acompanhou aqui o canal, já acompanha há algum tempo ou acompanhou desde a semana passada, você deve ter visto que eu postei um vídeo testando o Moto G6 Plus no Free Fire, que foi um jogo bastante pedido e que é, sem dúvidas, um dos jogos mais jogados do mundo. E não apenas o Free Fire foi muito pedido, teve vários outros jogos e hoje eu venho trazer mais um deles aqui para vocês. E hoje nós vamos testar o nosso queridíssimo COD. Vamos ver como que o COD se sai nesse celular, que vocês sabem que é um jogo relativamente pesado, tem uma questão da jogabilidade, a questão da gráfica, então nós vamos testar hoje, vamos ver quanto tempo ele demora para abrir e vamos ver como é que vai estar o desempenho, se ele vai estar lagando ou como é que vai estar. Eu confesso que faz muito, muito tempo que eu não pego para jogar no celular, então eu vou ter que instalar ele, vou botar aqui e autorizar todas as permissões, e daí nós vamos fazer aqui uma gravaçãozinha. Eu vou estar acelerando aqui nesse vídeo o tempo que eu vou clicar no ícone do programa para abrir ele. Vou estar dando uma leve aceleradinha, mas vou estar colocando um timer aqui para vocês. E como eu fiz que nem no Free Fire, como o canal aqui já deixou de ser o foco em gameplays, eu vou estar deixando o jogo completo aqui embaixo. No momento que eu clico no aplicativo, até eu jogando um pouco, jogando uma partida inteira praticamente com ele, eu vou estar deixando completinho aqui embaixo para vocês assistirem, caso vocês queiram ver bem detalhadamente, ver toda a gameplay como é que foi. Eu também vou estar deixando aí para vocês algumas especificações técnicas que eu acho que são importantes para quem joga, como tela, processador, questão de memória, gráfico e tudo mais. Eu não vou estar me aprofundando nisso porque eu já comentei isso no outro vídeo, então eu estou deixando aí na tela para se caso você não tenha visto algum dos outros vídeos anteriores, você já está aí por dentro, já está sabendo como é que esse telefone é em questão de configuração. E bom, vamos para a gameplay, vamos para o jogo. E bom, vamos para a gameplay, vamos para o jogo. Vou procurar, vou a caça, vou a caça. Vamos ver como é que está o jogo, cara. Não, está rodando tranquilo, para falar bem a verdade. Agora vamos parar um pouquinho e fazer uns testes. Está rodando aqui realmente numa boa, tipo, está tranquilo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma dúvida que vocês tiveram, que daí eu achei muito bacana. Eu gosto de tirar essas dúvidas de vocês sempre que possível. Eu vou estar fazendo vídeo para esclarecer algumas coisas caso vocês tenham dúvidas. E bom, vocês ficaram com dúvidas em relação ao COD. E tem alguns outros jogos também. E eu quero que você comente aí qual jogo você quer que eu teste no meu celular. Se ele vai rodar, se ele vai aguentar, se ele vai lagar. Então, comenta aí para mim outros jogos. Tem um outro que já me sugeriram, que é um estilo LOL, que quem sabe eu faça também. Mas claro, só se vocês gostarem. Eu vi que o vídeo que eu fiz do Free Fire, vocês gostaram bastante. Então, por isso que eu trouxe essa parte. Eu nunca vou trazer um conteúdo que vocês não gostem. Então, se vocês gostarem, eu posso continuar fazendo o teste de em jogos, em jogos e em mais jogos. Então, é isso. Muito obrigado. Deixe seu like. Se inscreva aí embaixo se você ainda não é inscrito. Me enrolei. Se inscreve aí embaixo se você ainda não é inscrito. Não esquece de ativar o chininho de notificação. Para você ficar sempre informado por dentro de todas as novidades aqui do canal. Quando sai vídeo novo. E é isso. Conto com a sua participação sempre. Um beijão. E até o próximo vídeo. Fui.